Meu amigo Kim, vem pra cá meu querido. Que prazer recebê-lo aqui. Obrigado por nos prestigiar. Muito bem, graças a Deus. Kim, sem rasgar seda nenhuma, mas... Já rasgando. Já rasgando, já rasgando, o que você merece. O Kim foi um dos deputados federais mais votados do país, quase meio milhão de votos, né Kim? Isso. E gastando uma micharia pra fazer campanha também, né? O Kim, redes sociais. Redes sociais, né? É um modelo novo de fazer política de um jeito bonito. O Kim, você já está colocado no portal, já consta no portal lá do Congresso, que você está entre os deputados que mais trataram o assunto reforma da Previdência. E o nosso público da Hora da Verdade é o pessoal que tá pra aposentar. Tem muito vô, muito tio que já tá passando na hora. E eu pensei o seguinte, eu quero trazer alguém aqui que eu confio e que sabe a linguagem do povo. Então a pergunta que vai pra você, meu querido deputado. O pobre, o cidadão humilde, tem que ter medo da reforma da Previdência? Manda lá na 1. Não tem, qual que é a 1? A 1 é aquela ali. Não tô acostumado, aqui. Não tem que ter medo de reforma da Previdência, pelo contrário, né? Agora o que a gente tem é basicamente idade mínima pra rico, né? Que é o que não existia antes, né? Antigamente, basicamente, o cara trabalhava a vida inteira ganhando salário mínimo, recebendo salário mínimo, sofrendo ali pra pagar suas contas, só conseguia se aposentar por idade, né? Porque o tempo de contribuição, às vezes, não conseguia contribuir, às vezes, perdia o emprego, não conseguia contribuir a vida inteira. E aí, o que que acontecia? O juiz, o promotor, se aposentava 10 anos antes, ganhando 20 vezes mais do que o cara que tava ganhando salário mínimo e era sustentado justamente pelo trabalhador, que a vida inteira trabalhava recebendo só o salário mínimo e não conseguia se aposentar por tempo de contribuição. Quer dizer, tinha uma desigualdade, né, Kiko? Uma desigualdade gigantesca. Basicamente, era um sistema que tirava dinheiro do mais pobre, principalmente daí que ele recebia um salário mínimo, pra passar pro mais rico e acabamos isso, com muito orgulho, uma luta pessoal minha, com as aposentadorias especiais pra parlamentares, né? Agora, o deputado se aposenta com 65 anos e também pelo INSS com o mesmo teto de todo trabalhador. Ah, então, deixar claro isso, o pessoal sempre pergunta, né? Então, hoje, vai acabar essa aposentadoria. Acabar, e foi uma briga, viu? Foi uma briga. Ah, os caboclo não querem agar a teta, não, moço. Não, não, não. Se der pra mamar deitado, eles vão mamar deitado. Você pode ter certeza. Ok, fala outra coisa pra nós. Quais são os próximos passos da reforma? O que você tá sentindo? Aprova? Vai aprovar? O que você sente lá, você, que é um deputado influente? Aprova, eu não vejo problema nenhum hoje em aprovar. Acho que o grande foco agora deve ser a reforma tributária, né? Que realmente precisa ser um foco nosso aí. O povo brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto. E o imposto é tão complexo, né? Eu sei que é advogado sabe bem a dificuldade que você tem pra saber o quanto você precisa pagar. Perfeito. Você já paga muito, mas até você descobrir o que você precisa pagar e aí, aí se você errar, né? Que aí já vem a multa, aí já paga mais ainda. E justamente pra voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda, simplificar o sistema tributário. Porque se você tem uma ideia, no Brasil, você gasta, o empresário em média gasta duas mil horas por ano só pra saber o quanto vai pagar de imposto, né? O segundo colocado é menos da metade disso. Ou seja, no Brasil a gente tem, em vez de ter gente trabalhando, produzindo, a gente tem gente estudando como é que eu preciso fazer pra saber quanto imposto eu preciso pagar e como é que eu pago. Não, e só o que você gasta de contador pra poder resolver a situação, né? Ok, mas hoje você tá aqui por São José do Rio Preto e parece que você vem trazer as notícias boas pra Rio Preto. Sim. Conta pra gente aí, conta pra gente aí. Nós temos aí, no ano passado, né? A gente teve um orçamento que foi contingenciado, né? Em relação à execução de emendas e de programas do governo federal aqui na região, né? E justamente trabalhando, e a reforma previdenciária é resultado disso, às vezes o pessoal não vincula. Mas hoje o maior gasto que a gente tem, obrigatório, né? Que o presidente da república, e isso é importante a população que tá assistindo saber, né? Mais de 90% do dinheiro que vai pro governo, o governo não escolhe o que faz com ele. Porque é a despesa obrigatória. Que em regra é o quê? Gasto com previdência, com o servidor que já tá aposentado, ou com o servidor que tá na ativa. Então chega o dinheiro lá pro Bolsonaro, chega lá os 2 trilhões de arrecadação pra ele, mas ele não consegue gastar os 2 trilhões do jeito que ele quer. Ele não consegue administrar o país da maneira como ele acredita, porque mais de 90% dos gastos já tá ali carimbado pra onde é que ele precisa mandar. E a reforma da previdência veio justamente pra gente liberar mais desses recursos. E liberando mais esses recursos, a gente conseguiu aqui, pra cidade de São José do Rio Preto e diversas outras cidades no país inteiro, liberar verba pra programas principalmente de infraestrutura da educação, então aumento de vagas em creches, né? Que tem sido uma das principais demandas aí pelo país. Em relação à saúde também, principalmente de média e alta complexidade, que são tratamentos caros, né? Que muitas vezes a população não consegue ter acesso. Fica na fila pra sempre, aí entra no judiciário, aí o judiciário concede, mas aí concedendo precisa furar a fila de alguém que também já tava esperando ali na fila, aí você chega lá pro doutor, fala, não, mas e aí? Quem que eu vou ter que despejar da maca aqui pra dar lugar pra esse cara? Pra dar lugar pra isso tudo. Então, justamente pra evitar esse tipo de situação, né? Que a população realmente tá sofrendo muito com isso e aproveitando já a economia que a gente espera da reforma previdenciária, estamos liberando recursos pra São José do Rio Preto e pro país inteiro. Que bom, que bom. Então vamos ter notícia boa vindo por aí, né? Vamos. Ok, me fala mais uma coisa pra gente poder encerrar. Terça-feira tem algum movimento da Previdência, acho que tem alguma votação... Votamos em segundo turno da Previdência. Em segundo turno já. Você acha que lá no Senado, aquela questão dos estados e municípios, porque a reforma hoje, gente, ela tá prevista de forma geral, excluíram os estados e municípios. O que você acha, o que você sente de ambiente lá? Fica dentro ou fora estados e municípios? Eu, pessoalmente, sou completamente favorável a incluir estados e municípios. Acho que as prefeituras, os estados, por qualquer que seja a ideologia do governador ou do prefeito, tá todo mundo quebrado. Não tem dinheiro pra fazer absolutamente nada. E uma das soluções do problema é uma economia de 520 bilhões de reais pode ser feita com a reforma previdenciária nos estados e municípios. Porém, eu acredito que isso deve ser adicionado de volta no Senado, acho que os estados e municípios devem ser reincluídos no Senado, e aí a gente vai ter uma batalha pra aprovar na Câmara dos Deputados. Só que o que acontece? E tem uma preocupação do pessoal em relação a isso também. Pô, mas se modificar alguma coisa no Senado, não volta tudo pra Câmara? Isso, é a pergunta que eu ia te fazer. Não, só volta aquilo que não foi discutido na Câmara. Então, tudo que a gente já discutiu na Câmara, sendo discutido no Senado, tem o que a gente chama de promulgação parcial da PEC, que é aquilo que já foi discutido nas duas casas, já tá valendo. A reforma já tá valendo, aí só volta a questão dos estados e municípios pra Câmara. Perfeito. Então, o pessoal mais humilde pode ficar tranquilo, porque a reforma não vai prejudicar ninguém. Claro, quem tiver benefício pra dar entrada, dá entrada, né, Kim? Exatamente. E quem já recebe também não muda absolutamente nada. E pra quem recebe um salário mínimo é só benefício, porque agora a gente vai ter mais recursos pra saúde, pra educação, pra mobilidade urbana, infraestrutura e segurança pública. E já dá, a gente, a economia já dá sinais de recuperação, a gente já tá voltando com o emprego. Tá aqui seu boné? Boa. E hoje você que vai encerrar o martelo aqui. Como é que é? É só bater o martelo? É só bater o martelo aí. Mas isso é coisa de tribunal americano. É, a paz de Deus e hoje Kim Kataguiri encerra a aula. É só bater? É só bater que você manda aqui agora. Aí. Então tá fechado. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal. E também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br. Então, vamos lá.